Olá, meu nome é Bruno Santos, eu sou quiropraxista e nesse vídeo breve eu quero apresentar para você o método quiro-R para reabilitação de colar lombar e nervo ciático. Então hoje a gente percebe que muitos profissionais sentem-se inseguros na hora de atender um paciente que chega no consultório com dores na região lombar ou com problemas nervos ciáticos, principalmente aqueles pacientes que chegam com uma dor hiperaguda, paciente que chega travado no consultório, então muitos sentem-se inseguros na hora de atender esses pacientes. Então dentro dessa metodologia eu pude reunir o conhecimento que eu adquiri com mais de 20 anos de prática clínica, com mais de 30 mil pacientes atendidos e eu pude testar aquilo que funciona e aquilo que não funciona e reunir aqui nesse programa aquilo que de fato funciona, que vai fazer grande diferença na sua prática clínica, que vai te ajudar a ter grandes resultados quando você atender um paciente com problema na região lombar e nervo ciático. Então como que funciona o nosso programa? A partir do momento que você clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição, entra para o nosso programa, você já vai ter acesso ao conteúdo ali na plataforma, são mais de 70 aulas gravadas por enquanto, porque sempre a gente está atualizando, então você já tem acesso a essas aulas e nessas aulas você vai ter, por exemplo, alguns cuidados especiais, alguns conceitos sobre dor, alguns conceitos anatômicos, temos ali uma aula de Neuronatomia Atualizada da Dor, uma aula muito importante e depois as aulas dos testes. Então são diversas aulas para você estar aprendendo diversos testes que você vai fazer com o seu paciente, porque a avaliação ela é fundamental para que você tenha segurança na hora de escolher a metodologia que você vai utilizar. Então se você faz uma boa avaliação, você vai ter a segurança para poder aplicar aquilo que de fato vai resolver o problema do seu paciente. Então nós temos ali as aulas dos testes e depois as aulas das técnicas. Nós temos ali várias técnicas baseadas na terapia manual, como quiropraxia, liberação miofacial, também temos ali até aplicação de quinesiologia aplicada à região lombar, então temos ali algumas aulas, fora outros métodos que estão ali na plataforma. Além disso, você vai ter ali exercícios que você pode estar passando para o seu paciente e uma aula mostrando, um módulo mostrando como você atuar num paciente que chega travado no seu consultório. Aquele paciente que às vezes você não consegue nem pôr a mão, então ali tem a metodologia como você poder abordar esse paciente estar ajudando ao paciente sair daquela crise de dor. Além disso, nós temos alguns bônus, que é aula de reflexologia aplicada para a região lombar. Nós temos ali técnicas manipulativas de outras áreas da coluna, como a região cervical, região torácica e também algumas aulas bônus de mentoria, que é uma das aulas que eu ensino como você precificar o seu atendimento. Então ali tem planilha disponível onde você vai poder calcular uma forma de precificar que seja justo para o seu paciente, mas também que te traga lucro. Essa aula é muito importante que vai te ajudar a escolher um preço que realmente valorize o seu trabalho, que é um trabalho de extrema importância para o seu paciente. Nós temos ali também os casos clínicos apresentados e também como você determinar o tempo de atendimento. Quanto tempo você demora para atender o seu paciente? Então tudo isso você vai estar recebendo ali dentro do nosso programa do Método QuiroR. Além disso, a partir do momento que você entra no Método QuiroR, você recebe ali um link onde você vai estar entrando num grupo, um grupo VIP de alunos no WhatsApp ou no Telegram, onde você vai estar recebendo ali informações, vídeos exclusivos e também tirando as suas dúvidas. Então eu vou estar presente naquele grupo para poder te ajudar, para poder te mentorar e tirar as suas dúvidas para que você realmente tenha grandes resultados na sua prática clínica. Então não perca tempo, clica no botão aqui embaixo, faça sua inscrição. Lembrando que você tem 7 dias de garantia, então se você entrar na plataforma e esse conteúdo não for para você, não tem problema, você entra em contato com a nossa equipe, você solicita o seu reembolso e sem questionamento você vai ter o seu reembolso 100% de volta. Então eu tenho certeza que você vai ver a diferença da metodologia. Então não perca tempo, faça sua inscrição agora mesmo, que eu quero te ver lá dentro do Método QuiroR e no grupo VIP de alunos, tá certo? Então um grande abraço e te vejo lá dentro do grupo VIP de alunos.